Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus disse a seus discípulos, vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é o relato daquela tempestade. Mas vamos ao começo. Eles despediram a multidão. A relação de qualquer tipo precisa ser sempre livre, sempre marcada por esta liberdade. Jesus ensina os seus discípulos a não ficarem dependentes da multidão, a não se agarrarem a esse tipo de coisa. Porque a mudança é sempre frutuosa. Se destacar, se separar das realidades, se tomar uma certa distância, é sempre frutuoso. E nesse começo de ano, muitas paróquias, muitas comunidades fazem mudanças de coordenação. Por isso que é muito bom mudar lideranças, coordenadores, para que ninguém se apegue a um cargo, a um trabalho e ninguém se sinta insubstituível. Nós precisamos viver essa realidade. Então, eles despedem a multidão, fazem esta separação. Depois, o Evangelho diz que eles levaram Jesus do jeito que ele estava. A tradução original é, na verdade, é como Jesus era. Eles levaram Jesus como ele era. Às vezes, nós queremos um Jesus não como ele é, mas como nós queremos. Um Jesus do jeito que eu imagino, do jeito que eu preciso que ele seja. E Jesus passa a ser uma convenção das minhas necessidades. É um grande perigo. Os discípulos levaram Jesus do jeito que ele era. Acolher Jesus no todo, com tudo aquilo que ele nos traz, no mistério da sua vida completa, inclusive o seu sofrimento, a sua paixão, a sua morte. Jesus precisa ser presente na nossa vida com tudo o que ele é. E não só, como eu disse, a partir das nossas convenções. Uma coisa interessante é que Jesus dorme na parte de trás, com o travesseiro. A parte de trás da barca era a parte mais baixa. E ali, certamente, a água chegaria primeiro. Uma realidade que não é comum, porque se Jesus queria repouso, ele não deveria estar naquele lugar da barca. Deveria estar em outra parte. E diz que ele dorme. Como pode, né? Como Jesus consegue, numa situação assim, dormir? E diz ainda que ele levou o travesseiro. Porque Jesus, ele se preparou bem para aquela situação. O seu interior estava em serenidade. Jesus tinha uma vida de oração que o preparava para entregar a sua vida, e não para poupá-la. Porque isso é interessante. Muitas vezes, a nossa oração é só para poupar a nossa vida. Para nos defender, para nos proteger. Muitas vezes, nós fazemos a oração da defesa da nossa vida. Mas nunca fazemos a oração da entrega da nossa vida. Por isso que Jesus estava tão tranquilo. Porque ele estava se preparando para entregar a sua vida por mim e por você. Por isso que ele dormia sobre um travesseiro. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça da serenidade. Esta oração sincera, de um abandono total nas suas mãos, porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.